E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermou aqui do curso de guitarra online por guitarra pra todos E eu quero falar nesse vídeo bem curtinho sobre como é o jeito mais correto de enrolar o cabo É o seguinte, a forma mais correta de enrolar o cabo é sempre da maneira circular Tem muita gente que faz isso aqui, faz isso aqui e depois enrola assim Isso aqui estraga muito o cabo, especialmente se for cabo mais barato Esse é um cabo caro, ele tem um revestimento bem forte Mas se eu enrolo ele da forma errada, vai dar o mesmo problema de um cabo mais baratinho Bom, ele é blindado e tal, mas a forma mais correta de enrolar um cabo é o seguinte Você vai segurar ele aqui com uma mão e vai fazer isso aqui, vai dando volta Tá vendo? Ele automaticamente vai se enrolando da forma correta Sem destroçar as tranças que tem lá dentro E aí é legal de ter isso aqui, isso aqui é muito bacana porque mantém o cabo organizadinho Pronto, simples assim, tá? É bem simples de deixar o cabo bem arrumadinho Eu vejo muita gente enrolando da forma errada, então por isso que eu fiz esse vídeo aqui curtinho Só pra dar uma ajuda pra vocês, beleza? Se gostou do vídeo, dá um joinha E não esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho lá pra receber notificações Um abraço E isso daqui também tu aprende lá no curso de guitarra online É bem bacana, né? Então é isso aí, um abraço, tchau e até amanhã Um abraço, tchau e até amanhã